Estamos de volta com o Alerj Debate, entrevistando hoje o diretor da Sociedade Brasileira Pediátrica, doutor Renato Kifuri, e fomos para o nosso intervalo justamente deixando essa provocação aqui junto a ele sobre a técnica dessa vacina da Covid-19. Então, doutor Renato, o senhor pode explicar um pouco para a gente, desde a gênese da coisa, como isso funcionou, o desenvolvimento dessa vacina? Porque, na verdade, o meu ponto é querer saber se o senhor é a favor dela. Então, para isso, eu queria que o senhor explicasse como foi o processo de confecção, de concepção, o tempo de desenvolvimento da vacina e, finalmente, se o senhor acha que ela é adequada para crianças, para ela ser inoculada em crianças presentemente. As vacinas de RNA mensageiro vêm sendo desenvolvidas há cerca de 20 anos, quando surgiu o SARS, que é aquele primeiro coronavírus que deu aquela gripe asiática, e aí nós desenvolvemos, ou a indústria farmacêutica correu para desenvolver uma vacina com essa tecnologia. O fim da epidemia do SARS desacelerou esse processo, que voltou à tona da epidemia do MERS, o coronavírus do Oriente Médio, a ponto de nós, quando tivéssemos aqui agora o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, descoberto no início de 2020, nós já tivemos todo o asfalto, a estrada, pavimentada para o desenvolvimento final, ou seja, o início dos estudos já em seres humanos. Uma vacina que usa uma tecnologia muito moderna e muito segura, porque ela não tem nada vivo, não é uma vacina que manipula o vírus, o coronavírus, ela é produzida sinteticamente, o laboratório produz uma sequência mínima da mensagem viral, lembrar que o coronavírus é um RNA vírus, então o vírus inteiro é uma mensagem que utiliza o nosso maquinário das nossas células para se reproduzir, aqui não, nós vamos injetar um mínimo segmento que vai ser responsável para que ele produza justamente aquela parte que vai estimular o nosso sistema imunológico. Então, diferente do vírus todo, quem se infecta, se infecta com o RNA inteiro do vírus, aqui nós vamos induzir o nosso organismo a produzir somente um segmento do vírus. Então, muito pouca quantidade, extremamente seguro, nós já temos aí, de vacinas distribuídas no planeta, mais de 2 bilhões de doses de vacina de RNA mensageiro no planeta. E com esse segmento de um ano e meio praticamente de aplicação, ou de um ano e três meses de aplicação, praticamente não há problemas em segmento desses indivíduos vacinados. Os efeitos colaterais relacionados às vacinas, a qualquer vacina sempre existem, são de longe inferiores aos benefícios que essas vacinas trazem. Então, as vacinas de RNA mensageiro, hoje nós temos duas vacinas licenciadas no mundo, a Moderna e a Pfizer, que apresentam um avanço gigantesco na vacinologia. Provavelmente serão a porta aí de vacina, de utilização de vacinas para muitas outras doenças, porque você consegue, através dessa mensagem, induzir o nosso organismo a produzir anticorpos, eventualmente contra qualquer micro-organismo. Claro que isso tudo precisa ser testado também, mas abre uma janela de oportunidade para o futuro muito grande. Nós já utilizamos vacinas em idosos, utilizamos vacinas de RNA mensageiro em adultos, em gestantes, em pacientes com comprometimento do seu sistema imunológico, em adolescentes, chegou a vez das crianças. E todo o rigor que nós tivemos para aprovar as vacinas nessas populações todas, os estudos foram feitos da mesma maneira para aprovar a vacinação em pediatria. Nós já temos, em crianças de 5 a 11 anos, mais de uma dúzia de países utilizando, perto de 20 países já utilizam a vacina nos seus programas de vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Só nos Estados Unidos, 8 milhões de doses aplicadas, reafirmando toda essa segurança. Então, as vacinas são extremamente seguras, é mais uma vacina do calendário, visando proteger nossas crianças, desta vez agora contra a Covid. Doutor, já havia havido alguma outra vacina com a técnica do mRNA mensageiro? Não, essa é a primeira vacina Covid licenciada em larga escala com a vacina de RNA mensageiro. Um grande avanço para a ciência. E como foi o processo de desenvolvimento dela? Quer dizer, qual é a aparecência que ela tem com as vacinas que nós já conhecemos e, portanto, as vantagens? Nós começamos a desenvolver as vacinas de RNA mensageiro em 2002, desde a primeira epidemia do SARS, onde aquele coronavírus que circulou motivou muitos laboratórios a produzir vacinas com essa tecnologia. Na epidemia de 2012 do MERS, do coronavírus do Oriente Médio, esses avanços continuaram especialmente em modelos animais e em estudos pré-clínicos. A ponto do surgimento do coronavírus em 2020, com o novo coronavírus do SARS-CoV-2, toda essa estrada já está, já tem sido pavimentada e poder iniciarmos já os estudos em seres humanos. A vacina se demonstrou extremamente segura nos estudos pré-licenciamento, com dezenas de milhares de indivíduos que participaram voluntários nos países, especialmente em Israel, Estados Unidos, Europa, o Brasil fez parte também como centro de pesquisa, e a vacina foi aprovada. Os estudos de fase 4, ou seja, de estudos de acompanhamento pós-licenciamento, continuaram. Mais de 2 bilhões de doses de vacina de RNA mensageiro foram distribuídas no mundo, reafirmando toda a sua segurança e os benefícios, o número de mortes, casos, hospitalizações e sequelas prevenidas, são gigantescos em todo o mundo. Então, desde 2002, essa técnica já vem sendo testada, não é isso? Exatamente. Então, essa onda que se diz que é uma coisa nova, ela não é verdadeira? A vacina, em larga escala, é a primeira vez que se utiliza. Nós temos um ano de experiência, como eu disse, com 2 bilhões de doses aplicadas. A tecnologia não é nova, mas a aplicação em mundo real, nós temos um ano, é a primeira vez que a gente utiliza uma vacina em tantas pessoas como a gente está utilizando. E os resultados vêm confirmando o seu enorme benefício na saúde pública. Doutor, então o senhor é a favor da vacinação para crianças de 5 a 11 anos? Eu, a sugerência regulatória do país Anvisa, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, de Infectologia, o FDA americano, o CDC, 12 países europeus, a agência regulatória do Canadá, da Europa, não há ninguém que seja contra, a não ser antivacinistas que querem apregoar o medo, dizendo que seus filhos vão se tornar um bicho, vão mudar o código genético, vão transferir um material não sei do que, que vai atrapalhar sua reprodução, seu cérebro, seu coágulo. Há uma quantidade de inverdades proferida por profissionais não especializados em vacinas que colocam a população ansiosa, hesitante em vacinar seus filhos. Mas a palavra da ciência, a palavra tranquilizadora aqui para os pais que nos acompanham, a Sociedade Brasileira de Pediatria e todos esses órgãos que eu citei, recomendo de maneira enfática a vacinação da criança. A Covid-19 e a carga da doença na pediatria não é desprezível. Crianças de 5 a 11 anos já tivemos 308 óbitos no país. A cada dois dias uma criança morreu de Covid-19 entre 5 e 11 anos, uma morte hoje evitável. Nós não podemos continuar assistindo 300 mortes por ano, 150 ou 200 mortes por ano preveníveis. Nenhuma doença do calendário infantil mata mais do que a Covid. Ninguém hesita seus filhos em vacinar contra meningite, gripe, pneumonia, doenças, por exemplo, que matam muito menos do que a própria Covid. Não vacinar seus filhos hoje é uma irresponsabilidade. E a contraindicação, levantar dúvidas vindas de autoridades sanitárias torna-se criminosa quando você tem uma doença hoje prevenível por vacina. Nós precisamos mudar esse conceito, deixar que as fake news não atrapalhem a confiança que o brasileiro sempre teve nas vacinas. Eu tenho certeza que a população vai aderir de forma bastante intensa, como aderiu até hoje. A despeito de tanta propaganda contra, apresenta de tantas antivacinistas divulgando versões contrárias às vacinas, o brasileiro tem comparecido para a vacinação. Então, o senhor, como diretor da Sociedade Brasileira Pediátrica, pode afirmar para nós, para o nosso espectador, que é seguro que ele vá e vacine o seu filho? Deve vacinar seus filhos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, essa é a recomendação da Anvisa, essa é a recomendação da Câmara Técnica, que assessora o Ministério da Saúde, essas são as recomendações que a ciência evidencia, como faz todos os países. Cuidado com discursos antivacinistas, especialmente vindo do nosso presidente. Infelizmente, hoje nós temos um presidente antivacinista, isso tem atrapalhado muito a orientação que a gente deveria dar para a população, mas assim mesmo vamos continuar informando adequadamente a nossa população. Doutor, aos pais e mães que se mantêm inseguros e titubiantes em relação a vacinar os filhos, mesmo após assistirem a esse programa, o que o senhor recomenda essa pessoa procurar em nível de informação para que ela possa então se sentir segura e poder levar o seu pequeno a ser vacinado? Onde pode-se procurar informações além de assistir o nosso programa aqui? Procurar informações nas sociedades médicas, é sempre um bom canal, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, os maiores especialistas em pediatria estão nessas sociedades, no site da Anvisa, para quem tem acesso à Organização Mundial da Saúde, no site da OMS, recomendando a vacinação das crianças com as vacinas que foram licenciadas e seguras. A palavra aqui para os pais que nos acompanham é de tranquilidade, devem vacinar seus filhos. A gente é pediatra há 35 anos, eu acho que nada dói mais para um pediatra, para um profissional da saúde, você perder uma criança para uma doença que é evitável. Você tem uma criança que morreu de meningite porque não tomou vacina, uma criança que morreu de Covid porque não foi vacinada, porque acreditou em fake news, porque não foi adequadamente informada. Se dói na gente, imagina no coração de todos vocês e das 300 famílias que já perderam seus filhos para Covid-19. É uma pena, a gente lastima toda a morte, mas morte de crianças realmente é, sem dúvida, muito doloroso para todos. Então, eu fico muito preocupado com esses pais que perderem filhos e ficarem com a consciência de não poderem ter oportunidade e não evitou. E não é só morte, a gente vacina não só para prevenir morte, mas para prevenir dor, sofrimento, hospitalização, tudo aquilo que a gente não quer ver no filho da gente. A vacina é segura, vamos vacinar a criança. Doutor, em novembro e dezembro do ano passado, 2021, houve um surto de gripe com febres altas. O senhor acha que faltou uma campanha de vacinação a respeito da H1N1? A gripe é uma doença sazonal que incide normalmente no inverno. Esse ano tivemos uma circulação extemporânea por conta do predomínio que a Covid vinha tendo. Isso fez com que pegasse de surpresa, em pleno verão, uma epidemia de gripe. Que mesmo quem tivesse sido vacinado adequadamente em abril, em dezembro, em geral, a proteção já se perdeu. E a variante que circula agora está muito mais parecida com a variante de 2022 do que estava contida na vacina de 2021. Distância, máscara, continuam sendo medidas eficazes para prevenção da Covid e da gripe. E, doutor, existe alguma contraindicação a respeito da criança ser vacinada juntamente com a vacina da Covid, da H1N1? A criança ainda não tem os dados de aplicação simultânea. Isso nós vamos decidir na Câmara Técnica como é que vamos fazer. Acima de 12 anos, nós temos vacinado todos, independente da vacina que se quer se aplicar juntos, simultaneamente ou com qualquer intervalo em relação à vacina da Covid. Sim, então a sua mensagem final aos pais que nos assistem agora, o que o senhor tem a dizer? Vacina salva a vida, vacina é proteção, as vacinas são seguras. Não deixem de vacinar seus filhos quando chegar a sua vez de vacinar. Nós temos hoje vacinas recomendadas pela Anvisa, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de imunizações, que vão proteger seus filhos. E nós não podemos deixar nossas crianças ficarem doentes. O risco de formas graves é pequeno. Mas quando nós temos muitos casos, como agora vamos ter com a Ômicron, uma pequena porcentagem de um número de casos muito grande, se traduz para um número importante de hospitalizações. não há sentido a gente deixar de ou ter nossos filhos adoecendo por doença prevenível, por doença evitável. Ok, doutor Renato, muito obrigada pela sua participação. Nossas câmeras estarão sempre abertas para o senhor. O senhor seja bem-vindo sempre. Fique com Deus e até o próximo programa. Eu que agradeço, Cláudio. Um bom dia e um prazer sempre participar aqui com vocês da TV Alerte. Muito obrigada. Fique com Deus. E a você que esteve conosco, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.